No outro dia, eu sou católico, graças a Deus, e eu estava no outro dia ouvindo uma reportagem de um político do PT que se diz católico também. Eu falo que se diz porque é o seguinte, se você olhar e estudar profundamente a palavra, qualquer cristão que seja, não dá para você ser cristão e comunista. Não dá. A pauta não bate. Não bate, são diferentes. É um antagonismo, você não tem como ser cristão e comunista. Não, mas um desses vereadores que é comunista teve o despautério de dizer que Jesus foi o primeiro grande comunista desse mundo. Ou seja, o cara iguala o Filho de Deus, Jesus Cristo, a figuras bárbaras e nefastas como Che Guevara, Fidel Castro. Tamanho a narrativa desses caras, entendeu? Então, eles são maus e eles dominam a base. Eles ocuparam o espaço. Então, hoje, eu estava fazendo uma palestra, um debate, um debate, um debate numa universidade grande, particular, acentuada de direito aqui no Rio de Janeiro, qual eu tive muito orgulho de ser um dos convidados. E eu, muito duro ali na defesa da pauta, defendendo a nossa ideologia e tal, é óbvio. Eu olhava a plateia e vi que 70% estava de cara torta. Mas vi ali que alguns que... E não foi minha surpresa que, no final, esses alguns aí, 30% ali da plateia, veio até mim, uma das meninas, das alunas, e falou assim, ó, o que você disse é um sopro de esperança dentro de uma universidade. Porque o que nós vemos nas universidades hoje, e hoje está circulando um vídeo aí que ocorreu, acho que na UERJ, uma verdadeira doutrinação. Você vai dentro de um diretório acadêmico, de uma universidade pública, no Brasil, é pichação de Che Guevara na porta, de comunismo, é maconha para todo lado. São pessoas defendendo essas pautas nefastas e produção acadêmica, nada, zero. Zero. Por quê? Porque as universidades, as escolas, são feitas hoje para criar militante de esquerda, militonto de esquerda. É para isso que servem, infelizmente, os aparatos acadêmicos no Brasil hoje em dia. Isso é uma vergonha. Gostou desse corte? Então vem ver o episódio completo, que está sensacional. É só clicar aqui em cima. Agora você se inscreve e curte, clicando aqui embaixo. Tamo junto.